Ok, ok, vamos lá, Orochi, é isso aí, eu precisava mesmo deste vídeo, velho, let's go! Como é que é, pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e vamos lá com o nosso grande Orochinho, melhores cativeiros para se morar em São Paulo. Eu quero, velho, de verdade, eu quero e não estou zoando, portanto, vamos ver qual é o melhor sítio para morar em São Paulo de baixa renda, não é mesmo? Sem ser a rua. Eu acho que este vídeo foi Deus mandando uma mensagem para mim através do Orochi, e, portanto, não vamos perder mais tempo, vamos ver quais são os sítios, lugares, alguma coisa. Vamos ver quais são os lugares que o Orochi tem para recomendar. Vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui, inscrevam-se no canal, eu sei que você não é inscrito, não custa nada, é só descer um pouco a tela e carregar em inscrever-se. Vem comigo, Oroquinho. Vamos lá, Brasil, melhores cativeiros para se morar em São Paulo, Orochinho, 3, 2, 1, play. Fala, pessoal. Opa! Aqui é o seu youtuber quase favorito, o Gostosão 2.0. Morou no Rataque, velho, como é que você está? Estou morando há alguns dias, algumas semanas, na verdade, aqui nesse sótão. É uma casa de uma senhora de idade já, então foi meio fácil de entrar aqui. Ah, estou ligado. A senhora que mora aqui, ela tem bastante medo do diabo, então todo dia eu desço às 3... Qual é a senhora que não tem, né? ...tamanhã, e ela acha que é o diabo andando pela casa, então eu consigo pegar comida, pegar sabonete, água, tudo o que eu preciso para me manter aqui. Qualquer dia ela vem com uma cruz e água benta e você se fodeu. É complicado, é um trampo, né? É um esforço. Todo dia eu tenho que descer 3 da manhã, fazer algum barulho, bater alguma porta, tirar algum crucifixo, fazer alguma coisa que mostre que eu sou o diabo na casa dela. Meu Deus, tadinha da velha. E essa estratégia até agora está funcionando, né? Acho bem. Eu tenho que aproveitar esse tempo enquanto eu posso, porque se um dia essa senhora resolve virar ateia, sei lá, ela vai parar de chamar um padre e vai começar a chamar a polícia. É, e é complicado. E aí acabou, né? Aí acabou a farra do gostosão aqui. Bom, eu queria fazer aqui para vocês um unboxing da janta de hoje. Meu Deus, ok, vamos lá. A janta de hoje é uma galinhada que ela fez. Olha só que gostoso, ó. E eu mantenho aqui comigo... Como é que você aquece? Vai comer frio mesmo? Um monte de embalagem de marmita, né? Eu uso essas embalagens de marmita para descer lá e pegar a comida dela e comer aqui depois. Só desci lá, peguei uma concha... Gente, se vocês repararem, fumo saindo da minha boca. É porque estamos no inverno aqui. Ai, Salvatore, o inverno é frio. Você não tem noção. Você não tem noção o quão frio é. Quer dizer, em algumas regiões do Brasil vocês têm noção sim. Mas se você é carioca, por exemplo, ou até paulista, não tem noção. Não tem noção. 20 graus não é frio, tá? 15 graus não é frio. 10 graus é frio. Estão 11 graus aqui. 11. Meu Deus. Ok, vamos continuar aí. Se você é do sul, tamo junto. É nóis. Se você é do sulista, tamo junto. Eu sei como é. ...de galinhada e pronto. Ela nem vai desconfiar que tem uma conchada a mais ou uma conchada a menos. É, mas não é por aí, né? E uma dica para você aí que está pensando em... E água, mano? Como é que você consegue... ...morar num sótão de alguém também? Você tem que aprender a diferenciar o som de um rato e o som de um gás vazando. O som de um rato vai ser mais ou menos... Bem quebradinho, com assovilzinhos no meio. Ok. E o som de gás vazando vai ser mais contínuo. Vai ser tipo... E assim, pode... Ok, ok. É importante. É importante isso aí. Vai parecer óbvio os dois sons de se diferenciar. Mas depois de um tempo, quando você se acostuma a ficar aqui, você começa a ficar um pouco confuso e perde um pouco a noção de qual é qual. Então assim, sempre que você ouvir um gás vazando... Aí você tampa a respiração, os olhos, tenta apagar as velas, não deixa nada que possa explodir. É verdade, sim. Sim, você tem razão. Nada aceso. E sempre que você ouvir um barulho de rato, de roedor... Aí você ergue as suas pernas, que dessa forma eles não vão morder as suas canelas. E aí você termina de comer o que você tá comendo e depois joga a embalagem pra longe, que o rato vai ficar lambendo aquela embalagem por bastante tempo. Ok. Orochi, você tá bem? A língua do rato é bem pequenininha, então ele vai perder um bom tempo ali lambendo a embalagem. E por que eu tô morando nesse sótão aqui, né? Vou dizer... Ah, porque é São Paulo, né? Vou dizer logo a verdade. A verdade é porque eu tentei me mudar pra São Paulo e eu não imaginava que mudar pra São Paulo fosse ser essa aventura muito louca que... É caro, né? Muito caro. ...está sendo. É, eu descobri recentemente que morar em São Paulo é praticamente impossível. Não tem como você pagar os aluguéis daqui. É. Eu não sei como é que tem tanta gente nessa cidade, tantos... É... É... Milhões de gente nessa cidade, sendo que é impossível morar aqui. Então eu gostaria de trazer vocês pra essa aventura comigo, essa aventura que é morar em São Paulo. Ok, vamos lá. Essa aventura que eu gosto de chamar de autosequestro. E assim, a gente consegue concordar aqui que ser sequestrado hoje em dia não tá com nada, né? Você vai passar por uns maus bocados, vai ter agressão, xingamento, assédio, maus tratos. É, é, que sempre foi assim, né? Basicamente, você ser sequestrado é uma situação meio... É, meio merda. Cringe. E é por isso que eu venho apresentar pra vocês uma forma nova de ser sequestrado, onde você é o seu próprio sequestrador. Você... Caralho, e é isso, mano? Auto... Independência. Simplesmente se muda pra São Paulo, que é um lugar maravilhoso, com diversas opções de cativeiro pra você morar em troca de todo o seu salário. É, em troca de 4 mil! E essa também pode ser considerada uma modalidade esportiva, que eu inventei aí, né? O autosequestro, como eu disse anteriormente. Onde você é o seu próprio sequestrador e o seu próprio refém ao mesmo tempo. Caralho, que foda, velho. É, novos tempos, não é? Novos tempos. Parece doideira, né? Mas eu vou explicar. Hum... Vovó mandou bem na canjinha hoje. Eu já tô chamando ela de vovó. É, compreendo, né? Você tá morando aí. Assim, chamando quando eu converso sozinho, né? Eu nunca conversei com ela, senão ela ia me botar pra fora. E assim, pode parecer bobo, mas é muito importante você ter esse tempo pra se sequestrar. Pra se auto-sequestrar. Sim, claro. Porque nesse dia a dia dos tempos atuais, você precisa tirar esse tempo pra refletir, pra meditar, pra relaxar, ter um tempo pra si mesmo. Esse momento pra você mesmo é um momento essencial. Você precisa disso. É verdade, ele tem toda a razão. E você vai ter muitas chances, muitas oportunidades de conversar consigo mesmo, já que só cabe você no cativeiro de 15 metros quadrados que você alugou por 2 mil reais. Não tem nada. Porra, 2 mil tá barato? Tá mais importante que isso. Que entender nós mesmos. Viver no presente. Se sequestrar. E com o tempo você pode até desenvolver uma síndrome de Estocolmo. E pra quem aí não é... Ah, você já falou disso uma vez e eu já esqueci o que era. É informado, né? Pra quem não assistiu lá Casa de Papel. Síndrome de Estocolmo é quando você tem um carinho, um apego pelo seu sequestrador. Mas nesse caso... Ah, tô ligado. Tô ligado. Caso, o seu sequestrador, olha só. É você mesmo. Então você tem uma síndrome de Estocolmo quando o sequestrador é você mesmo... Eu acho que eu já tenho isso sobre mim mesmo. Você tá cultivando o amor próprio. Bom, esse é o primeiro lugar que eu olhei. Doze metros quadrados. Esse lugar mostra pra gente... Doze metros... Olha, tem TV. Um conceito novo, né? Hoje em dia a gente tá tão acostumado a conteúdo rápido, né? TikTok, reels do Instagram, shorts do YouTube. Conteúdo de 15 segundos, 30 segundos, coisa rápida. E esse conceito chegou agora pras imobiliárias também. E tiram... Tem toda a razão isso aí. Uma foto de todo o seu apartamento em apenas uma foto. Olha lá pra você ver. Em uma foto... Tem micro-ondas. Tá todo o seu apartamento. O banheiro, logo ali atrás. A cama aqui, a TV e uma mesa. Você precisa mais... E a cozinha também tava ali, o micro-ondas. Que isso. Você realmente precisa de mais do que doze metros quadrados? Cara, conforme. Quanto é que isso tá, velho? Cara, se tivesse aí uns quinhentos reais, eu ia... Pra viver? Precisa. Só que em São Paulo? Mesmo. Ou... Ou... Quanto é, mano? Fala mesmo. Capitalismo, consumismo fez você acreditar que você precisa disso. Um curió vive numa gaiola. Um papagaio vive numa gaiola. Por que você não pode viver em doze metros quadrados? E olha só que peixinhos. 747! 747 reais no total. Eu quero... Eu quero... Pra morar numa cama. E esse lugar... Porra, pra morar em São Paulo. Eu vou. O lugar, ele é inferior a algumas cadeias da Europa, né? Então compensa mais você... Mano, está uma cadeia na Europa. Inferior a algumas cadeias... ...da Europa, né? Então compensa mais você... ...pegar o valor de três aluguéis, viajar pra Europa, cometer um crime e tentar ser preso por lá, que você vai viver melhor do que alugar esse lugar aí pra você. Dica de ouro, hein? Vê se pega no ar aí as dicas que eu tô dando. E agora... Nossa, caiu alguma coisa. Vê se pega no ar aí as dicas que eu tô dando. Ih, caiu o molho. Eu acho que isso tá frio. E agora, segunda oportunidade de cativeiro pra você morar. Vamos lá, mostra aí. Essa aqui é especial, hein? Essa aqui vai pra você. Garoto ou garota gótica? Que quem... Eu não sou gótico, mas eu adoro góticas. Investi numa carreira aí de tiktoker gótico e... Tiktoker aí não. Aí foi demais. Aí tem que dar porrada mesmo. Youtuber gótico, não sei. Youtuber tá bom, youtuber tá bom. Ó! Essa oportunidade aqui de moradia, você pode ter o seu próprio cemitério dentro da sua casa. Você vê ali que tem um túmulo? Coisa feia. Mano, mas isso não é pra uma casa, velho. Isso aí até tem um balcão. Isso aí é pra fazer uma balada? Seria legal. No meio da casa, né? Algo que parece um túmulo. Uma coisa ali que parece uma sepultura de cerâmica. Que não é das melhores. Mas já dá pra sentar em cima, tomar um vinho. Tirar um rolezinho de cemitério ali. Mas se você tem ansiedade social, você pode tirar o seu rolezinho de cemitério dentro da sua casa. São Paulo é maravilhoso! Mas dentro... Lindo. Tá ali, viu? Vai dar uma... O pior é que São Paulo é maravilhoso mesmo. Só é caro. É caro. Uma de bobo. As assombrações da casa não vêm inclusas no aluguel. A única coisa que vem incluso é condomínio, IPTU, seguro incêndio e taxa de serviço. E é curioso que o seguro incêndio custa só R$9, mas não é surpreendente, porque... É, mas é um seguro. Incêndio nessa casa aí seria uma solução e não um problema. E agora essa casa aqui me chamou bastante atenção. Porque claramente não tá num estado muito agradável, né? Não tá muito apresentável. Tão metendo R$7.500 no anúncio. Isso que essa casa... É que é grande, né? Essa casa nem fica num bairro de São Paulo. Ela fica, na verdade, na capital da masturbação feminina. A cidade de Itapeciririca da Serra. Não acredito que eu escrevi um negócio desse. Tenho que parar de fumar crack pra escrever vídeo. E agora... Eu também acho. Uma outra oportunidade, né? A parte ruim de morar perto de um telhado é essa. Quando o avião passa, acabou o sossego. Acabou o sossego. Caralho! Agora uma dica de ouro pra rapaziada gamer, hein? Eu já dei uma dica de ouro aí pra rapaziada gótica. E agora pra rapaziada gamer. Mas é a rapaziada gamer adepta ao speedrun. Não é? Ok. É todo gamer que gosta de speedrun. Mas nessa casa aqui você vai encontrar um fogão no banheiro. Um varal em cima do box de tomar banho. Então você faz tudo de uma vez. Claro, faz... É... Você faz o seu almoço enquanto estende roupa, enquanto toma banho. É pra viver na base do speedrun mesmo. Fazendo tudo em questão de segundos. E é só 1.400 reais, hein? Só 1.400 reais pra você morar num lugar onde o banheiro e a cozinha ficam no mesmo cômodo. Eu acho que faz... Faz... Agora eu vou fugir um pouco do tema do vídeo que é falar mal de São Paulo. E vou falar mal... O tema é falar mal de São Paulo? Não, 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 não. Eu quero deixar claro aqui que eu tô rindo dos preços porque São Paulo realmente é caro. Mas é caro como qualquer capital de algum país. Ai, São... São Paulo. Ai, Salvatore. Brasília é a capital. Tá, eu sei que Brasília é a capital, mas isso é por motivos políticos. A grande cidade do Brasil é São Paulo. São Paulo e Rio, mas São Paulo principalmente. Então é normal que seja caro, velho. Lisboa é tão caro como São Paulo, tá? Lisboa é tão caro como São Paulo. Madrid é tão caro como São Paulo. Portanto, mais... Paris... Não, Paris ainda é mais. Paris ainda é mais caro. Berlim, Londres ainda é mais. Então, assim, quando a cidade é a cidade mais importante do país, é normal que seja caro. Eu não tô falando mal de São Paulo. Eu amo São Paulo e quero morar em São Paulo um dia. Só que numa casa... Numa casa. Florianópolis, essa é uma casa que tá pra alugar lá em Florianópolis, lá na cidade dos Pia, ou dos Guris, ou sei lá. E olha só essa casinha, hein, meu. Olha aí. Vê se não dá um baita lugarzinho pros Guris traficar a noite toda, meu. Olha essa boca de fumo, meu. Por apenas 4 mil reais. Meu Deus. Pronto, zerou. Zerou o meu salário. Você pode alugar essa boca de fumo já estabelecida. Zerou o meu salário. E você vai ser bem recebido pelos outros osp. Não, não zerou ainda. Você disse que são os outros seres vivos que moram dentro do buraco desses tijolos aí. Ai, que nojo. Que tem na casa. E você ainda de graça leva uma declaração de amor pro Rafa. Amo o Rafa. E São Paulo tem um nome fofo que eles gostam de dar pros cativeiros, que é Estúdio. É como... É verdade. É bem isso. Lisboa é igual. Tá vendo, mano? Se fosse uma kitnet mais cara. E eu só vi isso aqui em São Paulo. Eu acredito que é uma kitnet mais cara. Eu não sei. Eu acho que o conceito é esse. Eu não entendi. Se alguém entendeu, não me corrija. Por favor. Estão nove graus aqui. A minha mão tá congelada. Isso aqui é um vídeo de gracinha. Nesse belíssimo estúdio de 25 metros quadrados... Ah, é? Nem tá mal. Ah, porra. Nem tá mal, não. Pra um estúdio, literalmente estúdio, não uma casa, mas um estúdio, viver num estúdio é foda. Você vai ter a experiência... Engraçado que estúdio tá escrito em inglês, né? ...de morar num quarto de sanatório por apenas 900 reais. Descrição... Legal. Porra, tá dando. ...do proprietário. Apartamento estúdio com ótima localização. Fácil acesso para as demais regiões da cidade. Bom, então um dos pontos positivos desse lugar é ele ser bem localizado perto de faculdades. Imagina que você estudou de... Olha, foda. Isso é bom. Vamos ser sinceros. ...inteiro na faculdade. Chega exausto pra dormir em casa. Esse é o seu quarto. Um quarto de hospício. É a rece... Nós dorme é com os olhos fechados, Orochi. Isso aí dá pra ficar louco da cabeça. E eu acredito que esse seja o lugar mais bem localizado da cidade inteira de São Paulo, porque se você passar alguns dias dormindo nesse quarto e coloca uma JBLzinha aqui do lado com sons de hospício tocando, com o tempo você vai começar a ficar louco. E ficando louco você pode imaginar que você tá em qualquer lugar. Exato. Pode imaginar que você tá na Disney, pode imaginar que você tá no Beto Carreiro, num parque de diversões. Olha o Mickey ali. Olha o Pateta. Com o tempo você pode colocar até uma camisa de força pra tornar essa experiência ainda mais imersiva. Então não perde essa oportunidade, viu? Só mil reais pra morar nesse lugar. Não perde. Porque não tem lugar mais bem... O que é que tem chão? É que o chão tá... O chão tá molhado? Eu não tô entendendo. Esse chão realmente é horrível. Mas não é mal, mano. O que é que tem de ser branco, velho? O meu quarto também era todo branco antes de eu pintar uma parede. Pois, mas por algum motivo pintei uma parede. Nesse lugar. Não perde. Porque não tem lugar mais bem localizado que a sua própria esquizofrenia. Você pode viajar pra onde você quiser. Busca mulher cristã, sem vícios e que trabalhe fora para dividir... ...casa grande de um quarto. Em Pirituba. Namorado não pode dormir em casa. Precisa gostar de gato, pois tem um gato. Bom, nessa casa aqui é proibido ateísmo. Você é obrigado a ser cristão. Ah, por favor, Lucas. Pra morar aí. Inclusive, na varanda da casa tem uma fogueira. Pra queimar qualquer tipo de bruxa que ousar passar pela porta da casa. Você paga só 675 reais pra morar aí nesse paraíso. Morar num quarto. Isso que é Pirituba, né? Realmente é um lugar bem próximo do céu. Você moscou, você tá no céu. Moscou em Pirituba, acordou no céu. Agora, olha esse próximo... Para. Próximo cativeiro. Cativeiro não, né? Estúdio. 12 metros quadrados. Meu Deus, Danão. Isso é sacanagem. Dos... 12 metros quadrados. Ah, mas é bonitinho. Dá uma olhada no banheiro. O banheiro, ele não permite que você faça o movimento de rotação. Se você quiser mijar, você entra de frente. Se quiser cagar, você sai. Não, eu sou fininho. Eu consigo mover. E entra de costa. Não tem como girar nesse banheiro. Teve uma queda recente de preço. Olha só. Já foi mais cara do que 3 mil reais. Cara, mas é bonitinho, velho. Eu acho que tá compensando mais aprender a falar em passarinho e tentar fechar acordo com algum João de Barro, sei lá, que construiu alguma casinha, um lugar bem localizado, um metrô, um shopping, um hospital. E tentar morar por ali mesmo. Virar um passarinho. São Paulo tá valendo mais a pena ser passarinho. Acho que por isso que tem tanto pombo. É pessoa que tentou morar aqui e não conseguiu, virou pombo. Começou a virar, virou pombo. Disponível. Alugo um quarto pequeno, bem limpo. Meu Deus, mano. Virou pombo. Com pintura nova, papel de parede, sofá cama novo. Sofá cama. Possui ventilador, cabideiro para roupas, armário dentro e fora do quarto, pipipi, pó pó pó, plá plá plá. Ela falando assim, parece que é um lugar digno de morar, né? Vai vendo. Você pode morar num quarto que só cabe a cama, por 600 reais o quarto só cabe a cama. O bom é que é um sofá cama, então você pode transformar ele em sofá que você vai ganhar mais um metro de quarto ali. Também não dá pra deixar de notar que você vai ganhar essas duas almofadas aí que tem um rostinho bem sincero, né? Provavelmente eles até tiram e está na foto, ou depois quando você aluga eles tiram isso. Eu tô quieto, eu tô quieto aqui. E o anunciante pede pra que, por favor, se você for se sequestrar no cativeiro dele, se mantenha amordaçado. Porque ele não gosta de barulho, não gosta de ser incomodado. Então quando for se sequestrar ali, ó, mordacinha, viu? Sim, sim, sim. E se você liberar um espacinho a mais ali, dobrar o sofá cama, sei lá, você consegue colocar também esse outro sofá aqui. Meu Deus, que coisa feia. Foi feito com as sobras de prensado da biqueira e mais uns pedaços de madeira compensada. Juntaram tudo ali e pronto, um sofá cama. O bom desse sofá é que se você, por acaso, vier morrer num incêndio, pelo menos você vai morrer chapado. E aí, nisso de ficar olhando no aluguel de casa... É verdade isso aí. ...eu tava mexendo na internet e o algoritmo fica colocando só aluguel de casa pra eu ver, né? Como se eu só fizesse isso na minha vida agora. E acabou aparecendo... É, 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 você precisa, né? Essa casa de 11 mil... Caralho, que foda! ...reais, que assim, não tem nada de errado com a casa, é uma casa de 11 mil reais mesmo. A única coisa que me chamou a atenção nela, me chamou bastante atenção, foi essa estética da casa, onde parece que mora um assassino de aluguel. Caralho, que bonito! ...aluguel dentro dela. Olha esses tapetes da casa, esses sofás. Eu gosto, velho, eu sou um cara bem velho, mano. Eu sou um cara bem velho. Dá pra ver pela roupa que eu uso, não é? Eu sou velhão mesmo. Essas estátuas, isso aqui parece uma casa de vampiro. Olha o... É, pois é, que legal, é tão bonito. Calem-se em cima da... Nossa, tira o elefante dali. Mete uma águia. Ó, uma águia... Coruja. Mete uma... Um morcego! Tira o elefante e mete um morcego. Mesmo, mano, quem que tem uma porra dessa em casa? No outro cômodo... Nossa, gostei. Gostei, desculpa, eu sei que eu tô muito brega, mas eu gostei. Quer dizer, esta porra aqui é feia pra caralho, esta luminária aqui. Este candeeiro, como se fala em Portugal, tira isso daí. Aqui a gente tem mais alguns objetos antigos, tem uma maca de hospital também, que provavelmente o canibal que morava nessa casa usava isso aí pra degustar os órgãos de suas vítimas. Não, não é órgãos, nós só gosta de sangue mesmo, órgão é meio sacanagem. Caralho, a mesa é com leões, olha que foda. Aqui tem a mesa de jantar e os pés dessa mesa são umas estátuas do diabo, bem cabulosíssimo. Aqui tem o quarto onde fica o computador e na parede tem vários quadros. Ah, isso aí é feio mesmo, tira. Esse quadro aí, tira. Tira isso daí. ...de pessoas mortas. No outro cômodo aqui a gente tem uma daquelas caixas amarelas de hospital, que serve pra... É pra guardar o sangue. ...descartar a coração de criança. Aqui a gente tem um urso de pelúcia pra... Ai, tem muito quadro, tira os quadros, velho. Meu Deus, eu odeio quando tem muito quadro. Tirando os quadros, fica bom. Atrair vítimas. E troca a cama também. Há certos cômodos que eu gosto de ter modernos e outros não. Cozinha, tenho de ter muito moderno. Quarto, tenho de ter muito moderno. Sala de... Sala de ver Netflix, tá ligado? Tenho de ter muito moderno também. Agora, sala de jantar, não. Entrada, não. Gosto de mansões mesmo antigas, tá ligado? Isso eu gosto mesmo. Só que o perfeito seria uma mansão antiga, mas com a tecnologia instalada, tá ligado? ...inocentes. Na parede aqui tem um quadro de palhaço, que é a coisa mais cabulosa que eu já vi numa casa. Tem esse banheiro aqui, que não é muito... Isso é muito comum em Portugal, porra, aqueles palhaços ali. ...condizente com o resto da casa, porque é um banheiro muito simples, pra uma casa tão chique como essa. É verdade. Banheiro mal feio. Curiosamente, nesse banheiro tem uma câmera de segurança. Então deve ser o banheiro onde ficava as pessoas sequestradas. Aqui tem um daqueles negócios de hospital de pendurar saco de sangue, soro fisiológico. Isso realmente tá estranho mesmo. Essas porra aí do hospital tá estranho mesmo. Essas paradas. E agora, esse eu acho que é o melhor banheiro da casa, né? Todo de mármore branco, bonitinho. Tem uma vista pra natureza, é bem aconchegante, tranquilo. E é claro, né? Não podia faltar ter uma balança de pesar feto em cima da pia. Algo completamente normal. Tem algo muito estranho nessa casa. Realmente é verdade. Tem algo muito estranho aí. Tá muito estranho isso daí. Normal pra se ter em casa. Às vezes o degustador de carne humana que morava nessa casa, ele pesava os bebês dele nessa balança aí. O bebê tá com menos de 3 quilos, não dá pra jantar ele ainda. E é claro que isso aqui é uma brincadeira, é um vídeo de brincadeira. Provavelmente... É, cuidado. Vai que você tem razão. Nessa casa morava uma pessoa idosa e doente, por isso tem todas essas coisas. Mas eu não... É, é verdade. Podia ser doente mesmo. Pude deixar de notar aí, né? Era impossível deixar de notar essa estética cabulosa aí que essa casa tem. A estética eu gostei. Tirando os quadros... Tirava todos os quadros. Quadro é feio. Quadro só fica bem quando é um. Se for dois, já é demais. Se for dois, já é demais. Olha, bonitinho. Aqui a gente tem esse apartamento aqui que é do tamanho de um quarto de hotel. Por, olha só, 3 mil reais por mês. Eu acho que... 2 mil tava bom. Com 3 mil reais dá pra você se hospedar num hotel todo dia. Então não tem por que você morar nesse lugar que é do tamanho de um quarto de hotel. E morando aí você até perde os benefícios que você teria morando num hotel. É verdade. Morando num hotel... Cara, se eu tivesse dinheiro infinito, eu moraria num hotel, velho. Porra, comida feita todo dia. Porra, limpeza feita todo dia. Por exemplo, que é café da manhã pronto todo dia. É... É... Poder cagar na cama e no travesseiro e alguém vai limpar pra você. Não vai ser você que vai ter que limpar. E essa outra oportunidade aqui, ó. 15 metros quadrados. Quem é que pintou essa merda? 15 metros. Eu acho que um ônibus tem mais que 15 metros. Começa mais a morar num ônibus. E essa pintura vermelha na parede aí pode até parecer desbotada. Isso é sangue? Isso não é pintura. Isso não é tinta. Isso é sangue. Bada. Mas reclamar disso é você estar sendo exigente demais, né? É, concordo com isso aí. Apaga a luz, poxa vida. Apaga a luz. Deixa uma luz mais fraquinha. Aquele tom avermelhado no escuro. Sim, mó bonito. Na parte de fora da casa você bota um letreiro assim em LED e coloca casa noturna. É. Ou então leitura de tarô. Ou então vendo carne humana. Não, casa noturna tá bom. Abre seu próprio negócio. Ó, pensa fora da caixa. Tá faltando um espírito empreendedor aí no brasileiro. É verdade. E essa área da lavanderia aqui? Pode até parecer precário, mas a beleza é subjetiva, né? E você tá vendo feiura e eu tô vendo beleza. Essa parede aí pra mim ela tem história. É uma parede com história. Tem história. Tem história. Em degradê, pra dar um contraste diferenciado. Não dá pra ficar só no cinto. É pra fazer um green screen. Isso é um estúdio de youtuber. Inza também. Então assim, se você for mudar pra São Paulo, vem com um pouquinho de noção artística, tá? Não vem aqui todo panguão também pra falar que uma parede dessa é feia. Não é. Feia é o seu preconceito. Bom, agora eu vou visitar algum desses lugares. Porque eu tenho que ver isso de perto. Vai visitar? Mas só temos dois minutos do vídeo. Acreditando que esse negócio é real. Porque eu tô achando que a gente vive numa simulação. Eu tô tanto tempo aqui nesse sótão. Cara, é caro mesmo. Eu não sei mais o que é a realidade. São Paulo é caro, irmão. Não há nada que você possa fazer. Não é um problema de São Paulo só. É um problema que existe em todas as cidades que são as principais cidades dos países, velho. Lisboa é caríssimo também. Caríssimo, caríssimo. Então eu vou lá ver com meus próprios olhos que porra é essa. E eu escolhi o apartamento que parece um quarto de hospício. Ah, velho. Eu queria que você fosse à mansão. Mil reais. E vai ser ele que eu vou olhar. Tá bom. Então vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá. Bom, então eu fui lá, né? Botei minha melhor meia da princesa Jujuba e fui em direção ao quarto de hospício de mil reais de aluguel. E olha só São Paulo, que cidade linda. É mesmo, hein? Prédios. Vários prédios da hora. Ah, caralho. Tem um relógio. E esse aqui é realmente da hora, ó. Ele é da hora. Relógio. Da hora. Da hora. E aqui em São Paulo é um lugar onde os ricos... Olha o avião. Ricos, eles não poupam mesmo. Que bonito. Dinheiro deles. Olha o tamanho do air fryer desses caras. Do air fryer? Aqui um prédio com AIDS. E finalmente chegamos aqui no lugar que é realmente o que estava na foto ali. Uma cama sem colchão, foda-se. Pior, pra dizer a verdade. Mas pelo menos aqui tem duas camas, né? Ah, duas camas. Não é só uma, então já surpreendeu. Positivamente já surpreendeu. Aquela ali é o senhor dono. Surpreendeu. E eu não conheço muito a cidade, então eu não sei se é um lugar bem localizado. Mas ó, se você olhar... Deve ser, né? Aqui dentro do vaso tem uma embalagem de Subway. Então pelo menos um Subway por perto eu acho que tem. E aí se você contar aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete passos tem o apartamento inteiro. E aqui... É o meu quarto, velho. Não é o meu quarto. Não pode animal, então. Nem galinha, nada assim. Galinha? É. É que na verdade o meu irmão está procurando... Porra, parece o Bolsonaro rindo. É que na verdade o meu irmão está procurando lugar para montar um galinheiro indígena. Não, não faz sentido. Não, não, de jeito nenhum. Aqui é outro lugar? Nem pense nisso. É outro apartamento. É outro apartamento isso aí. Então. Sem galinha. Esse daqui é outro apartamento. Meu Deus. Vista maneira, propostos de gasolina. Pica pau! Então é isso, né? São Paulo é isso. São Paulo é lindo. Você vai gastar aí três salários mínimos para morar num lugar de 20 metros quadrados. A culpa é do salário mínimo. Quadrados. A culpa é do governo. E nem vai poder criar um galinheiro indígena na sua casa. Isso daí é um bom ponto. Isso daí é um bom ponto. Espero que tenham gostado da minha reação. Mais um vídeo do Orochi. Cara, São Paulo é foda, velho. São Paulo só é caro. É caro. Há várias cidades caras pelo mundo, não é? Ninguém está criticando Nova York, não. Por que é que as pessoas não criticam Nova York e criticam São Paulo? Eu, hein? Não critiquem São Paulo aí nos comentários, tá? Vídeo original na descrição. Deixem like lá. Deixem like aqui. Inscrevam-se no canal. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau!